Uma noite feliz principalmente para o mais novo artilheiro da seleção. Fazia tempo, na hora de hoje, o torcedor esperava por um time veloz, objetivo eficiente. A seleção do Equador é um adversário frágil, mas para o negar, foi o desempenho de um progério, do meio que pela primeira vez mexeu a camisa única, onde o César se entrou na zaga com a desigualdura de um veterano, assim como o Sardini, intrometido por muita personalidade. A goleada brasileira começou com o Marcelino. Eu vou fazer uma jogada pela esquerda, é o que eu consigo achar no meio. O toque é pra ele, 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 o toque é pra ele. A gente vai testar e dominar vôlei, colocar na zaga do goleiro. Jogada rápida de Sardini, cabeçada de Elber, que sobe muito, 2 a 0 Brasil. No segundo tempo, a reação do Equador. Vela Cruz e Luiz. Uma da noite é brasileira em Washington. Uma beleza de lançamento de gambeta, gol de capuz. É também um jogo de afirmação de um novo ateneiro, Elber. Três vezes Elber. O terceiro gol de Elber pro jogo. O terceiro primeiro, ocupando meu espaço na seleção, que ainda é muito pequeno, é quase nada. Acho que tem muita coisa pra mostrar ainda. De 5 a 1, perto da torcida. O futebol com o incêndio, a seleção volta pro hotel, mas não consegue entrar. Bata 15 minutos no ônibus. Em volta, polícia, agentes secretos e grande aparato de segurança. Tudo porque o hotel da seleção passou a ser também um dos homens mais ameaçados de sofrer atentados no mundo inteiro. O líder palestino Yasser Arapá. E o torcedor fica sonhando com mais gols e atuações como a de ontem. Para que o próximo avistoso é mais difícil. O adversário é a Rússia. Boa tarde e até amanhã.